Vamos para o próximo assunto, é com você Vinícius Moura, vamos falar de futebol, demorou um pouco agora, mas chegou Vini, vamos lá, o assunto é esporte, vamos falar do PSG, o PSG estreou ontem o campeonato francês sem o Neymar, e apesar da ausência em campo do Neymar, a torcidinha não deixou de lembrá-lo. Ele não estava em campo, mas estava nos gritos da torcida organizada do PSG, que é chamada de UTRAS, e também nas faixas, Edgar, e uma faixa, essa primeira que a gente está vendo agora, quem nos acompanha pela internet, uma faixa muito forte, foi brabo, eu vou ser literal, porque para o nosso ouvinte entender, apanhar de uma puta não acontece só em uma remontada, você se lembra? Essa foi a faixa da torcida do PSG para o Neymar, o que eles quiseram dizer com isso? Edgar, esta tal da remontada, foi uma resposta que o Neymar deu, já como jogador do PSG, dizendo que a maior remontada que ele teve dentro de um vestiário, foi quando o Barcelona virou um jogo contra o PSG, E aquilo pegou muito mal, evidentemente, para a torcida do PSG, então eles fizeram essa frase, fazendo também a alusão com o caso que o Neymar foi acusado de estupro pela modelo Nájila Trindade, caso que já foi recentemente agora arquivado, o processo entrou em arquivamento pela justiça. Mas tem essa outra faixa aí também, dizendo, Neymar, vaza, Neymar, fora daqui, sai fora, e tem um outro, é, não tem mais clima, não tem mais clima, mas eu vou falar o que o Neymar pensou disso daqui a pouco, Edgar. E tem um outro momento que a gente vai mostrar em vídeo agora, pode soltar, Murilão, todo o carinho da torcida do PSG, né? Neymar, hijo de fruta, Neymar, hijo de fruta, Neymar, hijo de fruta, Neymar, hijo de fruta, Neymar, 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 ne clube de futebol pela porta dos fundos, foi assim no Santos foi assim no Barcelona e será assim no PSG o técnico até disse que ontem ele não estava em campo por uma questão física não está 100% fisicamente ainda, mas a verdade até dita também pelo diretor do PSG o Leonardo, é que já tem aí negociações em andamento e o futuro do Neymar está sendo decidido, ele quer voltar ao Barcelona, já é um desejo que ele colocou conhece o clube, tem amigos por lá, mas tem uma negociação também aí Edgar, ao que se parece com o maior rival do Barcelona o Real Madrid, que entrou na jogada com uma grana você sabe que o PSG, apesar de manifestar que tudo bem a gente pode negociar o Neymar, mas queremos um pouco do valor que a gente investiu, que não foi pouco cerca de 222 milhões de euros então o Real Madrid talvez seria o time que estaria mais disposto que teria uma melhor condição para fazer esse investimento no Neymar vamos acompanhar os próximos capítulos mas eu vou te falar ele gostou disso ele gostou dessa manifestação da torcida do PSG porque acaba criando ainda mais um clima hostil que vai fazer com que não tenha mais a situação fique mais ainda incontornável para que ele fique e ele não quer ficar no PSG só emendando um pouquinho outro destaque do futebol este final de semana Edgar, foi a saída de Rogério Senne do Fortaleza surpreendente saída surpreendente por quê? porque no começo do ano o Rogério é um treinador que tem uma tem um desempenho muito bom com o Fortaleza ele começou muito mal a carreira dele de treinador já aceitando aquele desafio de ser treinador de São Paulo não deu certo acabou indo para o Fortaleza aí sim aí parece que começou a carreira de treinador do Rogério Senne de construção ele foi muito bem campeão da Série B campeão do Cearense campeão da Copa do Nordeste virou um verdadeiro ídolo a torcida fez mosaico para ele e no começo do ano ele recebeu uma proposta do Atlético Mineiro para assumir o time e ele não deixou o Fortaleza dizendo que tinha um compromisso ali ainda com o Fortaleza a ser feito e por isso que a decisão acaba sendo como você bem disse surpreendente porque agora ele acaba saindo do Fortaleza no meio do campeonato faz uma campanha ok o time está fora da zona de rebaixamento que eu acho que é o maior objetivo ali de fato do Fortaleza na Série A e vai para o Cruzeiro que é um time que obviamente tem ambições maiores tem um elenco muito melhor do que o do Fortaleza mas vive um momento bastante delicado mandou embora o Mano Menino recentemente porque venceu um jogo em 18 partidas o clima ruim o time está na zona de rebaixamento está atrás inclusive do Fortaleza e agora o Rogério vai pegar essa bucha na mão mas uma bucha Edgar que ele acredita que ele espera que no futuro possa se desenvolver como um time ali que ele vai ter muito mais material humano em mãos e aí quem sabe se tornar um grande treinador do futebol brasileiro o Rogério Senna é assim ele é um cara de desafios e ele aceitou mais um boa Vinícius